Conhecer um ídolo é um momento marcante. Quem teve essa oportunidade no planeta Atlântida foi o artista Guilherme Porto, de 15 anos, que integra o Timmy Brown e no T-Voice Kids. Natural de Alegrete, na fronteira oeste do Rio Grande do Sul, ele se encontrou com Luan Santana minutos antes do show. Foi uma grande emoção. Eu nunca imaginei estar perto do Luan Santana. Sou fã dele desde os 4 anos de idade e foi muito maneiro conversar com ele, conta. O gauchinho também pegou algumas dicas com o ídolo para a sequência do programa. Ele disse pra eu sempre me manter tranquilo, fazer os aquecimentos de voz e seguir a carreira, diz. No T-Voice Kids, Guilherme cantou Romântico Anônimo, da dupla sertaneja Marcos e Beluti, e emocionou Carlinhos Brown, que virou a cadeira para o adolescente já no fim da...